Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível, te perdi assim Hoje estou consciente que errei De todo mal que te causei Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Diz-me, diz-me que a sua vida é uma vez que te amarei Diz-me, diz-me uma chance de te manter satisfeita Diz-me, diz-me que te amarei Diz-me, diz-me que te amarei Diz-me, diz-me que te amarei Obrigado.